e aí salve salve pessoal bom dia boa tarde boa noite seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal francisco reis winchester vamos começar aqui o nosso progresso de do evento natal do euro truck simulator dois eram 12 entregas já fizemos a do america truck simulator um acompanhando os vídeos aí já já percebeu né pessoal agora vamos iniciar do euro truck simulator dois e aí e a nossa vida tomate na escandinávia o de bargan para extra bem dia o banco não E aí E aí Francisco, meu rei, seu caminhão foi carregado boa viagem, Francisco, meu rei, o início de sua viagem foi registrada com sucesso é isso aí pessoal, vamos que vai aqui não está acende o pessoal no meu evento são 12 entregas, 2 entregas do Euro Truck Simulator 2, mais 12 entregas do America Truck Simulator fazendo a do ATS, eles ganham um brinde de cabine, uma pintura no papel de parede ao final do evento, para toda a comunidade completar se fizer também as 12 do Euro Truck Simulator, ganham os mesmos prêmios mais um bônus por ter feito os dois mas está cheio aqui olha só, estamos na Escandinava e está lotado, lotado passando a sua primeira entrega, vamos parar aqui rapidinho vamos tentar fazer o mais rápido que der vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pessoal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o evento do Euro Truck Simulator 2 começando aqui na Escandinavia na cidade de Praia Nossa, guarda Olha O presente aí tá meio solto Olha pra isso Opa 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 Tá meio solto Opa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa carga está muito instável. Essa nova física está bacana. Só que as cargas estão em estado de mar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Boa viagem aí, parceiro. Fala, meu rei. Pra você também, cara. Boa viagem. Tchau. Francisco, meu rei. Você está chegando em seu destino. Francisco, meu rei. Seu caminhão foi descarregado e está disponível para a próxima viagem. Francisco, meu rei. O fim de sua viagem foi registrada com sucesso. Tchau. 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 Uau, meu rei. Tchau. grupo aí Tchau. Tchau. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.